Jeová promete, vai abençoar, por isso a todos os temos de pregar. Não importa o que vem, a presença ou o que vem, a sua origem ou vá querer trair. Não importa o lugar, não deixamos de pregar, as boas voltas é que eu quero. Não importa onde vem, a presença ou o que vem, a todos os temos de pregar, as boas voltas é que eu quero. Não importa o lugar, não deixamos de pregar, as boas voltas é que eu quero. Não importa o lugar, não deixamos de pregar, as boas voltas é que eu quero. Viva! 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 Viva!